Cheguei aqui com um superchat bafônico da Rosângela Cala. Rosângela, obrigada, minha linda. Obrigada por esse carinho, tá? Um beijo no seu coração. Feliz de ter você aqui comigo. Boa noite, minha gente linda e maravilhosa. A Joyce Oliveira, a Fabiana Alves, a Patrícia Gomes, a Lani Rocha, a Neia Giotto. Tô aqui, Neia. A Nívia Carvalho. Bora pro segundo round. Geisa Gonçalves, pronta pra borbar. Bora dar like, minha gente. A Nilda Freitas que lembrou. Valeu, Nilda. Obrigada, querida. Não esqueçam, tá, gente? É muito importante o joinha de vocês aqui. Vocês apertarem o curtir pra que mais pessoas possam receber esse vídeo na casa delas, tá bom? Jéssica Almeida, boa noite, querida. Ana Lima, a Jeanis Barbosa de Jesus, Tânia Alcântara, Fabiola Weiss, aipa! Rafaela Mascarim, Ana Vic, Nilzete Campos. Vou trocar de roupa. Corre, Nil, que vai dar tempo. A Raíssa Almeida falou, ainda bem que tem notificação, tá vendo, gente? Ainda bem que tem notificação, senão vocês iam esquecer do treino. E é por isso que eu peço, curtam o vídeo sempre, porque quando vocês curtem, o YouTube entende que esse vídeo é importante e notifica mais pessoas. Então, curtam sempre, tá? Já chega chegando aqui, já chega curtindo, tá? Ah, Caetana Figueira Figueira me mandou um superchat. Obrigada, Caetana, querida. Beijo pra você, tá bom, meu amor? Gente, pra quem não sabe o que é superchat, é o recurso do YouTube. Funciona assim, você manda a sua mensagem. Como tem muitas, eu não consigo ler todas. Mas quando você manda um superchat, eu leio com certeza absoluta. Porque assim, do lado de onde você escreve o seu chat normal, a sua mensagem normal, tem um cifrãozinho. Você clica no cifrão, escolhe o valor que você quer pagar pro YouTube, tipo, 90 centavos, 1 real, 5 reais, 10 reais. O YouTube fica com uma parte desse dinheiro, outra parte ele manda para a minzinha. Tcham! Por isso que eu adoro. E aí, o que ele faz, gente? Ele manda a sua mensagem de uma forma diferente pra mim. Ela passa brilhando na minha tela, colorida, e para no topo da minha tela. Daí não tem como eu não ler, entendeu? Então, se você quiser mandar uma mensagem que eu ler, com certeza absoluta, eu mando superchat. Sabrina Valiati mandou superchat. Obrigada, linda! Convidei minha vizinha, Rosane. É a primeira vez dela. Arrasou! Rosane tá aqui! Você tá aqui, Rosane? Parabéns, viu? Ai, adoro quando vocês ajudam as amigas, chamam mais pessoas pra conhecer os nossos treinos. É muito legal. Obrigada pelo superchat, sua querida. E obrigada por contar do nosso treino pra sua vizinha. Ó, cadê? Nathalia Aparecida, te mandei um beijo, Nath. Ameire Ferreira. Boa noite, profe querida. Vamos suas aulas, Amere. Boa noite, minha linda. Luarife tá aqui. Lise, a Carla. A Cris e a Daniela também tá aqui. A Alexia, a Gabriela e Secu. Amo seus treinos. Obrigada, querida. A Marisa Almeida. A Sandra Soares. Um beijo pra você, Sandra de Salvador. E a JKL. A Carolina Inascimento mandou um superchat. Carolzinha, obrigada, meu amor. Beijo pra você. Ó, a Silvinha Okamoto. Sempre manda superchat, né, Sil? Sua linda. Amo esse nosso momento especial juntas. Eu também, Sil. É muito bom. É um momento nosso mesmo. Eu adoro trocar essa energia com vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. A Iris Santos também mandou um superchat. Obrigada, Iris. Beijo pra você, querida. Ó, a Maria Lúcia também. Ai, Maria. Sua linda. Bora, Carol. Não esqueça de fazer treino pra moderadora. Senão eu não te aguento. Te adoro, linda. Beijo, Maria, meu amor. Pode deixar. Vou passar a opção mais leve. Vou passar a opção mais intensa, tá? Jaque Souza, querida, mandou um superchat também. Boa noite, Carol. Carol, estamos prontas aqui. Vamos que vamos, Jaque. Ó, a Mônica Carvalho. Carol, precisando aliviar a cabeça. Muito trabalho e o treino especial de nível ao vivo. Moça, lembrou. Eu tinha esquecido, mo. Ai, meu Deus. Nós precisamos marcar, hein? Um treino de um ano. Faz mais de um ano que a gente já tá fazendo live, gente. Já bateu um ano. A gente precisa fazer um treino de aniversário pra comemorar. Vou pensar alguma coisa especial pra vocês, tá? Lariane Silva. Obrigada pelo superchat, Lari. Beijoca pra você. Vamos que vamos, Fátima Bispo. Vamos, Fá. Ó, tem quase 5 mil pessoas aqui. E só tem 3 mil likes, gente. Tá faltando joinha. Vocês que estão chegando aqui agora e ainda não apertaram joinha, apertem. Ele tá logo aqui embaixo, um dedinho apontado pra cima. Apertem. Só assim o YouTube vai entender que o vídeo é legal e vai disparar pra mais pessoas, tá? Gustavo Martins mandou superchat. Ficou ansioso pra hora do treino. Eu também, Gu. Eu amo demais esse nosso momento aqui, viu? Beijo, querido. Ana Gabriela Azevedo também mandou superchat. Oi, Carol. Acabei de voltar com os treinos. Focada. Isso mesmo, Aninha. Vamos que eu te ajudo nesse foco aí. Falando em foco e focada, pro treino de hoje, estou descalça. Mas, eu quero que você use uma meia pra treinar hoje. Alguns exercícios a gente vai fazer no chão, usando a meia escorregando no chão. Talvez o seu chão não escorregue, tipo o meu. O meu não escorrega muito não, gente. Eu peguei essa meia aqui que é mais grossa e escura, porque se o chão tiver suja, ela vai ficar encardida, né? E essa mais grossa aqui, ela escorrega, tá? Algumas meias não vão escorregar de jeito nenhum. E aí, o que eu aconselho você? E lá na sua lavanderia, pegar dois pedacinhos de pano de chão, ou daqueles paninhos tipo Perfex. Sabe Perfex? Pega dois Perfex e vai colocar embaixo de cada pé. E aí, ele vai escorregar. Porque a gente vai trabalhar dessa forma, deixando a perna escorregar um pouquinho, o pé escorregar um pouquinho, pra gente fazer uma força diferente. E trabalhar, assim, algumas fibras musculares diferentes. Tá bom? Nayara Procopio, linda! Maravilhosa! Amo e indico pra todas. Já perdi seis quilos com você. Oh, meu amor! Obrigada pelo superchat. Não, e obrigada por indicar também. Um beijo pra você. Oh, Heitor de Oliveira Castro. Um beijo, Heitor! Me mandou um superchat aqui. A Silvia Cardoso também mandou superchat. Cara, um ano juntas. Love you. Ai, Sil! Tamo fazendo aniversário, né? Obrigada, querida. Ayana Benedito. Fiz a primeira vez ontem e hoje já arrastei minha irmã, Aira. Manda beijo pra Salvador. Ih, adorei! Ayana, um beijo pra você e um beijo pra Aira, tá bom? Bom ter vocês aqui. Ó, a Iris Santos me mandando um outro superchat. Carol, manda um oi pra minha filha Maria Luísa. Ela te adora. Está de top esperando eu treinar. Ai, que coisinha linda! Iris, um beijo pra você. Obrigada pelo superchat. Maria Luísa, vamos que vamos, meu amor! Vamos com tudo. Eu também tô de top esperando vocês. Ó, vamos treinar. André Barbosa também mandou superchat. Carol, manda um beijo pros meus filhos. Gabi e Théo, eles assistem comigo e fazem o treino junto. Amamos a coisa linda. Gente, olha o exemplo bom que vocês estão dando pras crianças, ensinando, incentivando eles a se exercitarem desde cedo. Gabi e Théo, beijo pra vocês e beijo pra mamis Andréia. Luana Gasparetti, manda beijo pra minha irmã, Laísa Gasparetti. Convenci ela, gente, tô adorando. Hoje muita gente nova aqui. Laísa, vamos com tudo, minha linda! Não desiste no meio, hein? Se precisar, vou te dar a opção de baixa intensidade, fechou? Sim, Tia Tavares. Carol, saudade de estar aqui ao vivo com você. Vamos com tudo hoje. Oh, sim, que delícia ter você aqui de novo. Beijo, meu amor. A Elisete Marques também mandou superchat. Boa noite, Carol. Amo fazer seus treinos. Beijo, linda. Oh, Elisete, eu que amo estar aqui com vocês. Um beijo, querida. E muito obrigada pelo superchat. A Elis Regina Maia também mandou. Maravilhosa, minha musa. Linda, Elis, você que é maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Puxando a minha mão, porque ele quer carinho. Ai, eu posso com isso. Esse é o Carmelo, gente. É o Cacá. É o Cacá. Ó, puxando a mão da mamãe. Cris RF, muito obrigada pelo superchat, minha linda. Ai, Angélica Azevedo mandou aqui, ó. Amo, amo você, Carol. Suas aulas são melhores que a academia. Ô, Angélica, obrigada, linda. Vocês são demais na minha vida. Amo vocês. Obrigada por tudo, tá? Aqui, ó. Tá querendo carinho, gente. Ó, carinho, carinho, carinho. Sandra! Sandra Broen. Peraí. Boenenguer. Falei certo, Sandrinha. Carol, obrigada. É definir meu corpo. O que mais gosto é abdominal. Amo você. Gratidão. Sandrinha, tamo junto. Eu também gosto mais de abdominal. É minha parte de treinar preferida. Um beijo, minha linda. Obrigada pelo superchat. Ó, Rosângela Calma aqui de novo. Carol, é verdade que se comer doce corta o efeito do exercício? Não, Rô. O doce engorda, né? O doce tem calorias, mas não que ele corte o efeito do exercício. Carol, faz um treinão de uma hora. Isso, Cris, que você sugeriu? Eu topo, hein, gente? Vamos fazer um treinão de uma hora? Vocês topam? Não hoje, a gente marca pra ser a nossa comemoração. O que vocês acham? Gente, ó, seguinte. Hoje, então, vamos começar nosso treino. Já deu tempo de pegar a meia. Depois eu volto a ler o superchat, tá bom? Ó, Maria Lúcia, manda beijo para os meus filhos, William e Maísa. Eles adoram você. Ah, dois lindos que eu tenho na minha canequinha, né? William, Maísa, beijo pra vocês, meus amores. Eu lembro deles sempre, na minha caneca. A Maria mandou uma caneca pra minha caixa postal, coisa mais linda, com uma foto dela e dos filhos. Então, toda vez que eu abro ali, vou pegar a caneca, eu lembro. Luzinete, Ponceca, obrigada, Carol, pelo incentivo. Imagina, Lu, eu que agradeço vocês por estarem aqui, tá? Monique Trajano. Monique Trajano. Manda um beijo para minha mãe, Rosângela. Rosângela, mãe da Monique. Vamos treinar com a gente, Rosângela? Bora? A Letícia Pereira. Carol, amando esses dias. Estou de férias só assim pra fazer ao vivo, realizando um sonho. Beijo. Ai, Lê, que delícia. Depois que você voltar a trabalhar, você faz com a aula gravadinha, né? Vitor Lima, seu gostoso. Boa noite, diva. Segura um pouquinho, Carol. Estou quase chegando em casa do trabalho. Vai, Vick, vai dar tempo. Vai dar tempo, Vi. A gente vai aquecer ainda, você vai chegar na hora. Bora. Ei, Ellen Lopes, linda. Carol, eu e Isabela já estamos prontas para o treino. Ontem fizemos pelo programa Power. Morremos com o Power Card, mas passamos bem. Arrasou, Ellen. Beijo pra você, querida. E beijo pra Isa também. Moris, vamos começar aquecendo? Tá faltando like, porque tem 7 mil pessoas e só tem 5 mil likes. Aperta o joinha, gente, quem ainda não apertou. Por favor, vai ajudar a esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? Francisca, Giovanni, obrigada, querida, pelo superchat, minha linda. Moris, nós vamos começar aquecendo no chão hoje, tá? Um aquecimento. Alongando. Estica as duas pernas. Olha pra mim. Levanta seu peito. Balança as pernas assim, ó. Dá uma soltadinha. Pode ficar descansa hoje, que daqui a pouco a gente vai usar meia. Luana Gasparetti, Carol Bumbum Cream. Você passa antes ou depois dos exercícios? Lu, antes e depois antes de dormir também. Eu faço duas vezes ao dia, geralmente. Agora você vai colocar uma perna sobre a outra, assim, ó. Apoiei. Puxei o calcanhar pertinho do bumbum. Traz o bumbum aqui, ó. Pertinho do calcanhar. Eu quero que você sinta essa musculatura alongar, porque vai ser uma das partes principais que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então sente alongar. Mais um pouquinho só. Agora, abaixa a perna do jeito que ela tá. Ó, ela tava aqui, né? Só abaixei. Ficou o joelho em cima do pé, pé em cima do joelho. Coloquei as mãos no chão, abaixei o corpo. Sente alongar ainda essa região que eu tô te mostrando aqui com a mão, ó. Parte do glúteo, posterior da coxa, tá? E aí, superchat da Marília Carvalho. Carol, você se tornou obrigação pós-travalho. Obrigada por nos ajudar. Manda força pra Moisés. Ele sente dor no joelho. Moisés, vamos com tudo, meu lindo. E Marília, que bom. É uma rotina boa, né? Que você conseguiu aí colocar no seu dia a dia. Que bom, querida. Fico muito feliz. Um beijo. Traga a perna, gente. Passa a outra por cima. Calcanhar perto do bumbum. Levanta seu peito. Quanto mais alto seu peito, melhor. Se você não tiver sentindo alongamento, Levanta a pontinha do seu pé aqui, ó. Tá vendo? Sustenta. Agora desce nessa mesma posição. Desci, deixei. Joelho em cima do pé, pé em cima do joelho. Coloquei a mão na frente e desci o corpo. Ó, superchat da Adriana Ribeiro. Beijo, Adri. Obrigada pelo superchat, querida. Abaixa e sente alongar. Posterior de coxa, lateralzinha do cocô. Tá bom? Segura aí. Volta com calma. Olha só. As duas pernas esticadas. Dá uma espreguiçada bem boa. Acorda seu corpo. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Tenta ir lá no seu pé. Se não der pra ir no pé, não tem problema. Vem na coxa, no joelho, na canela. Tá cheio de mosquito aqui, gente. Só por Deus. Juliana Fernandes, um beijo, querida. Me mandou um superchat. Beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? Aê, volta. Abre as duas pernas assim, ó. Tipo borboleta, juntando os dois pés. E agora, abaixa o corpo o máximo que você puder. Vem descendo. Segura aí. Quem tá chegando agora, dá tempo de fazer ainda, que é só aquecimento, tá? Fabiana Davila. Obrigada pelo superchat, querida. Beijoca. Volta em cima devagarzinho. Agora, você vai arredondar as suas costas. Abre o peito. Repete esse movimento. Arredonda, ó. Arredonda. Abre o peito. Mais duas vezes. Arredonda. Mais uma só. Arredonda. Abre o peito. Junta as duas mãos lá atrás. Estufa mais ainda seu peito. Ô, gente, eu tô chacoalhando a cabeça assim, porque tá cheio de mosquita aqui. Não sei por que hoje. Tava mosquiteiro. Ó. Soltou. Balança na frente e atrás. Bora lá. Vamos começar? Antes da longa frente da coxa, ó. Põe o calcanhar no bumbum. Sente a frente da coxa alongando. Último alongamento pra gente aquecer e começar. Outro lado. Trocou. Calcanhar no bumbum. Puxa lá atrás. Sustenta mais dois segundinhos. Ótimo. Prepara. Se você quiser começar já com a meia, pode começar já. Mas fica num lugar que não escorregue muito. Se não, você pode colocar a meia depois, na hora que a gente for usar mesmo. Por enquanto, a gente começa em pé, fazendo aquele exercício que não pode faltar no treino de perna, que é o agachamento. E depois a gente vai evoluir no agachamento com algum deslizamento de perna. Eu vou ficar com a meia já, gente. Pra não ter que parar e colocar. Tá? Então, se você quiser, pode ficar com a meia já. Tá? Se não, se você quiser parar rapidinho depois e colocar, beleza. Dani Peixe, meu amor! Obrigada pela Superchat, querida! Bora treinar! Vamos lá? Ai, falta foto, né, gente? Vamos fazer uma foto bem maravilhosa? Peraí, uma foto nossa. Peraí, vem. Foto de começo de treino! Você dá um print na tela, depois você posta lá nos stories do seu Insta pra provar que você tava aqui. Vai! Tirou? Bora lá, então! Prepara! Peraí, vem. Peraí, vem. Ouve a música? Começa assim pra mim, ó. Pés paralelos, largura do seu quadril. Agacha devagarzinho. Desce, desce, volta, volta. Às vezes é legal fazer agachamento sem tênis, porque você consegue sentir toda a pressão que o seu pé exerce contra o chão. Qual que é a parte positiva disso? Você consegue distribuir melhor o seu peso. Beleza? Continua aí. Desce, desce distribuindo o peso no seu pé todinho. Tanto na frente como atrás, por enquanto. Mas, você vai descer tudo e voltar até o meio do caminho, ó. Desce tudo, volta no meio. Sem deixar o seu joelho bambiar. O joelho sempre acompanhando a ponta dos pés e tá pra frente. Desce tudo, volta no meio. Desce tudo, volta no meio. Continua. Bora. Uh! Sem pressa. Quero a sua coxa começando a queimar agora. Conta mais quatro. Quatro. Se você quiser uma opção mais leve, é só descer menos, beleza? De novo, devagar. Completo. Bem até embaixo. Desce, desce. Sobe, sobe. A amplitude você que decide. Rony e Danilo, um beijo, amor. E obrigada pelo superchat. O importante aqui é não deixar o seu joelho sempre pra frente assim, ó. Tá? É popô pra trás. Arrebita o popô como se fosse sentar numa cadeira. De novo. Lento. Vai aquecendo suas coxas. Preparando o pressforço que vai vir já já. Mais um, ó. Desce tudo e volta na metade. Metade. Tudo, quando eu falo tudo, é descer o máximo que você pode. Às vezes você consegue fazer aqui, ó. Eu consegui fazer aqui. Maravilhoso. Se não der, se você quiser um mais curtinho, fica aqui em cima. Beleza? Se quiser um meio termo, vem pra cá comigo. Tá quase, gente. Vamos lá. Sem levantar o corpo inteiro. Eu quero que você continue embaixo. Pra sua perna continuar ativa. Pra você não descansar em nenhum momento da sua coxa. Uh! Falta pouco. Dezesseis. Dezesseis. Bora, bora, bora. Quatorze. Ah! Treze. Não me abandona. Doze. Onze. Não para. Tô balançando porque tá com um mosquito. Oito. Sete. Caraca! Seis. Não para. Cinco. Quem tá sem meia tem que colocar meia agora. Quatro. Três. Mais duas. Beleza? Chacoalha a sua perna. A gente vai voltar pra uma sequência de agachamento, mas agora com uma diferença. Encaixa seu quadril. Levanta seu peito. Manda um agachamentinho aí pra mim. Trava aqui embaixo. Você vai colocar todo o seu peso na perna direita. A perna esquerda escorrega e volta. Você tá fazendo força só na perna que tá parada. Dá pra entender isso? E dá pra sentir isso que é o mais importante? Faz força no abdômen porque ele também tem que trabalhar. Ele dá estabilidade pro seu corpo pra você não ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu não quero você se mexendo. Mexendo o tronco. É só o pé que mexe limpando o chão aí da sua casa. Lembrando, se esse pé não escorregar por causa do seu chão ou da sua meia que é mais fininha, você pode fazer assim, ó. Tá bom? Ou então, pegar um paninho perfeito. Colocar embaixo do seu pé porque vai agitar. Voltou? Outra perna. Tchau. Agora você paralisa a sua perna esquerda. Mexe só a sua perna direita. Lado. Lado. Olha pra mim. Eu não tô assim, ó. Balançando. Estátua. Daqui pra cima, estátua. Se você estiver girando o pé no chão, ó. Estáça no seu tronco. Pode girar. Vem. Lado. Lado. Não me abandona. Quero mais oito aqui. Oito. Desce mais. Sete. Caramba. Seis. Tá pegando fogo desse ladinho? Bora. Bora. Mais três. Dois. A última. Olha pra mim. Encaixa o seu quadril. Escorrega. Volta. Escorrega. Repara. Fiquei de lado até pra você ver. A perna que fica na frente, eu dobro bem ela. Eu abaixo bem o corpo. É quase como se fosse uma turma misturada com o alojamento. Desce. E volta. Desce. Volta. Toda a força na perna da frente. A perna da frente. Não me abandona. Acelera. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Seis. Dois. Uh! Troca a perna. Fica aí. Dobrei a perna da frente. E voltei. Vem, ó. Desce. Volta. A perna da frente. Retinha. Ponta do seu pé apontando pra frente. Quem tiver com a meia parando, sem deixar escorregar, pode fazer isso aqui, ó. Tá? Pisar e voltar. Dobra bem essa perna que tá na frente, ó. Dobra ela. Vai longe com o seu pé. Mais uma. Acelera. Um. Dois. Três. Desce o peito. Como se quisesse encostar o peito do joelho. Coisa nessa perna. Principalmente no seu colúdio. Uh! Uh! Eu quero mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Oba. Ah! Vai trocar a perna. E fazer só um acelerado com a outra perna. Já faça um pouquinho os braços. Faz um agachamento. Desce o seu peito. A ideia é fingir que você vai bater o peito no joelho. Beleza? Porque daí você consegue trabalhar com o mundo de verdadeira. Prepara. Evita essa bunda. Três. Dois. Um. Se joga. Toca atrás. Maravilhão. Uh! Quem não tiver escorregando o pé, vem aqui, ó. Pisando, tá? Viva! Volta mais oito pra mim! Oito. Sete. Três. Cinco. Quatro. Seis. Dois. Arrasou. Vira. Volta dos pés ligeiramente pra fora. Rafa! Mor do céu, tá com muito mosquito. Tô quase comendo mosquito aqui. Aí ele ficou muito pra trás. Olha só. Estica os braços. Frente. Fora. Frente. Fora. Carol, meu condor na lombar. Eu sei. A gente tá trabalhando também isso. Você não ajuda a sua lombar. A casa que ela fica doloridinha. Ó. O pé só escorrega. Você faz muita força nas pernas. Pra não ficar balançando o seu corpo. Repara. Eu não fecho com o pé. Ó. Porque senão o meu joelho vem junto e a pressão do meu joelho fica forte. Eu só abro pra fora e bolo no centro. Tá? Abertinho. Escorrega mais. Dois. Meioca da sua posta ativa. Balança. Balança. Aguenta. Uhul. Dois. Eu quero mais. Tá acabando aqui já. Tá acabando aqui já. Aguenta. Oito. Ih! Obrigada, amor. Rafa de mão dentro. Ei! Trava! Trava! Amor, só só tira uma pouquinho. Tá bom pra minhas costas. Vai pegar na iguela. Ai! Frente. Abre o pé. Frente. Abre. Frente. Abre. Mais ainda. Vou trocar. Tô morrendo, gente. Frente. Abre. Fica de corte, ó. Parou. Uhul! Deita. Fica de ladinho pra mim. Ó! Tá muito forte aqui. Ah, tá? Tá muito forte em mim mesmo. Tá bom! Eu vou ficar com a goela seca. Fica a goela seca depois, gente. Bora lá? Prepara assim, ó. Ei! Nossa, mas tá uma perna inteira que eu não consegui noção. Olha pra mim. Eu passo uma perna por cima da outra. Segura essa perna. Você vai subir a perna de baixo. Com a pontinha dos dedos pra fora. Não tá dando pra ver aí, né? Ó! Teu pé tá subindo assim, ó. Com a ponta pra frente. A ponta não é pra cima. É pra frente, tá? A perna é de cima puxando aqui, ó. Sobe. Volta, amor. Então, você vai colocar o vento aqui na minha frente, ó. Balança em cima. Um. Dois. Três. A gente conseguiu o pé aqui. É isso. Uhul! Aguenta. Você puxa de lá pra cá, ó. Balançando em cima, gente. Gente, não tem noção. Dá o que você está aqui. Não insiste. Vai atingir na taxa de atingir a ação. Uhul! Because I'm missing you. Ai, ai, ai! Aguenta mais quatro. Trava lá em cima. Congela. Congela. Não me deixa. Segura seu pé. Força. É pra endurecer a parte de a linha da coxa. Aguenta firme. Bora, 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 bora. Três. Dois. Troca o lado. Uhul! Meu Deus! Deitei. Apoiei a mão na cabeça pra ficar confortável. Perna de cima. Passei na frente. Segurei meu pé. Trouxe o outro pé pra frente. Coloca o último de frente. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Tem que ser parecido. Sabe. Volta. Ai, ai, ai. Aguenta. É o carneto que a gente... Não. Dá nas em cima. Interte na coxa. Me sinto. Fica lá. Aguenta que a turma boa é alta. Bora, gente. Força. Sobe. Sobe. Sobe sentindo. Mais um pouquinho. Estamos quase. Agarra essa perna de cima. Força. Força. Mais. Insiste. Olha pra mim. Reta final aqui. Não desiste. Avança. Agora você vai travar em cima. O que é isso aí, cara? Trava em cima. Coloca aqui, ó. O vento cruzaia na direção do sofá. Pode ser. Ih! Em cima. Em cima, em cima, em cima. Força. Ai, relaxa. Prepara. Mudança agora. Presta atenção. Presta atenção. Então, você vai deitar. Eu vou te explicar passo a passo. Olha, eu vou te falar que eu preciso carregar o computador também, tá? Não queria te dizer, mas tá com tipo 2%. Vai parar a música. Agora sim, gente. É a parte mais intensa da aula. Eu vou até dar um pause pra você prestar atenção. Pra você conseguir entender como é que é esse paranauê aqui. Então, a gente faz sempre elevação de quadril, né? A gente sempre faz isso. Pra intensificar o trabalho de glúteo e posterior de coxa, você vai fazer isso aqui, ó. Escorregar uma perna na frente e voltar. Carol, minha meia não escorrega. Como é que eu faço? Pisei. Voltei. Pisei. Voltei. Beleza? Começa aqui, ó. A próxima, porção. Começa aqui, ó. Trava em cima. Suga seu bumbum pra dentro. Sobe e desce. Em cima e embaixo. Sobe e volta. Travando em cima. Descendo lento. De novo. Sobe o máximo que você puder. Por enquanto, os pés estão fixos no chão. Tá? Por enquanto, tô lá. Paradinha. Trava. Suguei a bunda pra dentro. De novo. Suguei. Voltei devagarzinho. Suguei. Mais duas vezes. Mais uma só. Para. Escorrendo o pé. Vai pra frente e volta. Uma perna só. Força. Faz muita força na perna que ficou apoiada no chão. Muita força nessa que tá escorregando. O posterior de coxa tem que estar atindo. Frente. Volta. Obrigada, amor. De novo. Quero mais oito. Bora. Sete. Ih! Sem abaixar o quadril. Quarta firme. Ah! Ai! Mais uma. Parou. Básico. Sobe e desce. Meu Deus. A perna que ficou parada quase morreu, né? Fala sério. Sobe e desce. Mas é muito bom trabalhar unilateral. Porque aí você consegue compensar um pouquinho da falta de força. Insistir pra perna que tem um pouquinho menos de força pra ela ganhar. Entendeu? Uh! Sobe e volta. Mais quatro vezes. Quatro ou lá em cima. Três. Agora eu vou esticar pra frente a outra perna. Prepara. Frente e volta. Frente e volta. Ih! Lá da frente de novo. Escorrega seu pé. Se não der, você pisa. Pode pisar. Mais oito. Mais oito. Oito. Sete. Ih! Seis. Bora, bora, bora. Cinco. Quatro. Três. Três. Vai limpando o chão. Uh! Para aqui em cima. Balança. Insiste. Deixa os seus dois pés escorregarem um pouquinho pra frente. E balança. Passa. Ih! Aguenta, gente. Aguenta. Quero mais oito. Oito. Sete. Seis. Jesus amado. Cinco. Ih! Tô morrendo também. Mais um. E relaxa. Vai. Abraça suas pernas. Dá uma descansada rápida. A gente vai pra última parte de pernas. Beleza? Última parte. Respira. Descansa suas pernas. Uh! Essa aqui. Preparou? Uh! Ao invés de fazer uma perna de cada vez, que a gente vai fazer com as duas. E aí eu vou te dar um descansinho entre uma série e outra pra você poder recuperar. Tá? Relaxou as costas já? Fica os pés no chão. Agora você vai escorregar as duas e voltar. Não é fácil. Eu sei. É um desafio. Mas tenta. Tá bom? Prepara. Levanta o bumbum. Uh! Vai lá. Frente. E volta. Frente. E volta. Frente. Liga o chão da casa. Uh! Frente. E volta. Frente. E volta. Quero mais oito aqui. Oito. Levanta essa bunda. Sete. Seis. Pulsor de coxa. Cinco. Sem abaixar o bumbum. Quatro. Três. Dois. Descansa. E a gente vai pra última série. Meu Deus do céu. Como pega, hein? Como pega? Prepara. Última sequência. Ih! Aqui também tá doendo. Pega na minha mão e vem. Não me abandona. Vamos firme junto. Levanta a bunda. Tchau. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opção. Seis. Uma perna de cada vez. Tá? Só mais oito. Tchau. Só mais oito. Oito. Ih! Sete. Seis. Também tô sofrendo. Não para. Quatro. Três. Não me abandona. Só mais duas. Ih! Morri. Morri. Tem abdominal ainda, galera. Bora. Barriga pra baixo. Começa com uma pranchinha. Não para. Não para. Coloca os seus cordovenos embaixo dos ombros. Tira seu quadril do chão. Seu joelho do chão. Abre uma perna escorregando e volta. Abre. E volta. Abre. Escorregando, tá? Continua aí. Não para. Abre. E volta. Uh! Abre uma. Volta. Abre a outra. E volta. Não deixe a bunda alta. Se precisar, faz o joelho do chão, tá? As duas pernas. Uma. Duas. Três. Capricha. Quatro. Continua. Vou afastar aqui. Bora, gente. Aí. Abre e volta. Finalzinho aqui já, gente. Abre e volta. Abre e volta. Quero só mais oito. Oito. Seis. Opção. Sem escorregar. Quatro. Três. Dois. Um. Recupera. Dá uma respirada. Tem mais uma sequência. Tem mais uma sequência. Ai, que coisa boa, gente. Dez mil pessoas. Que delícia. Todo mundo continua firmeia. Agora a parte da barriga. Intenso e necessário. Tá? Respira. Vou deixar você descansar, porque eu sei que é uma sequência difícil. Então, respira. Recupera o seu fôlego para a gente retomar. Tá? Prepara aí. Olha pra mim. Volta aqui embaixo. Abre uma perna de cada vez. Abre. Voltei. Abre. Voltei. Abre. Voltei. Mais um pouquinho. Ok? Abre. Volta. Outra. Opção com joelho no chão. Abre. E volta. Se você quiser a opção mais leve, continua aqui ainda. Se quiser intenso, vem com as duas pernas. Abre. Volta. Abre. Aguenta. Uh! É a gente trabalhando o abdômen. Mandando o puxo embora. Vem. Quero mais oito. Oito. Bora, bora, bora. Sete. Seis. Ih! Cinco. Quatro. Três. Misericórdia. Mais uma. Não me deixa. Treva. Olha pra mim. Pedaladinha. Só que eu quero com as mãos apoiadas no chão. Vem. Pra trabalhar seu abdômen e as coxas ao mesmo tempo. Põe os ombros exatamente em cima das mãos. Escorrego o pé. Final. Final. Ih! Opção. Fazer com o joelho no chão e puxar aqui, ó. É opção pra quem é iniciante, tá? Se não for iniciante, aguenta firme. Confia que tá acabando. Uh! Moça! Ai! Deita com a barriga pra cima. Uma parte mais concentrada pro abdômen. E a aula termina. A gente vai acabar a aula aqui já. Estica as duas pernas. Sobe uma e volta. Cada vez que a perna sobe, seu tronco sobe junto. Beleza? Sobe. Posição mais intensa. Subir. Voltar sem encostar o pé no chão. Beleza? O legal aqui é que você tá ativando o seu abdômen e tá ativando suas pernas também. Confia em mim. Tá acabando. Eu juro pra você. Três minutos eu te libero, tá? A gente finaliza a aula. Não para agora. Não para agora. É importante pra você e pro seu resultado. Vem. As duas pernas juntas. Uma. Duas. Três. Usa a parte inferior do seu abdômen. Faz força. Força com essa parte aqui também. Embaixo do seu ombito. Sobe. E desce. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Parou. Dobre as duas pernas. Abraça. Estica a perna e braço. Sente e abraça. Dá impulso. Não deu pra sentar? Não tem problema. Você vai ficar aqui, ó. Se não der pra sentar, você vai ficar aqui. Tá? Ó. Oito. Sete. Acelera se der. Bora. Se não, você fica em marcha. Você tá mais doido aqui. Oito. Sete. Seis. Reta final. Confia. Sobe soltando o ar. Desce puxando. Parou. Traga em cima. Parou. Pontinha dos dedos voltada pro cungu. Subindo uma perna de cada vez. Opção é ficar com o pé no chão. Opção mais intensa. Tem o pé no chão. Sobe e desce. Sobe e desce. Caramba, minha perna tá me matando. A minha também. Mas é final de treino. Não vai desistir agora. Confio em você. Eu confio em você. Atua. Sobe. 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 Iiii. Em cima. Soltando o ar pra subir. Bora, bora, bora. Quero mais. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Fica ele forte lá. Ei. Trava. Dobra a perna. Volta embaixo. Remador. Pode acelerar se der. Iiii. Sobe. Sobe. Ah. Valeu. Uh. Respira. Muito bom, gente. Que delícia. Missão cumprida. Caraca. Missão cumprida com louvor. Com muitos mosquitos. Uh. O que vocês acharam? Foi diferente? Treinar. Ah. Caramba. Tô com a goela seca. Treinar de meia. Como é que foi? Ai, gente. Eu adorei. Tinha 12 mil pessoas aqui. Que arraso. 12 não. 10, né? 10 mil. Ah. João Alves falou maravilhoso. Cláudia MF Oliveira. Mortinho também, Cláudia. Tá puxado. Incentiva a imaginar o resultado. Isso mesmo, Grazia. É nisso que a gente tem que pensar. Ah, Adalessa Ramos. Obrigada, minha linda. Geisa Abrão, misericórdia. Eu falei misericórdia a aula toda, Geisa. De tão bafônico que foi. Chama o Samu. Vitória Silva falou. Amores, eu quero que vocês tirem a última foto aqui. Pode ser uma foto de vocês, tá? Laura Vitorina falou que vai adicionar nos favoritos. Arrasou. Vocês podem tirar uma foto de vocês. Se for de vocês, eu vou ficar mais feliz ainda. Tipo assim, ó, você aqui e eu aparecendo no fundinho, aqui no meu celular, no seu celular. Ou na sua TV. Ou uma foto só minha, um print de tela. E aí você vai postar lá nos seus stories do Instagram. Me marcar, arroba carol barba 1, pra eu saber que você tava aqui com certeza absoluta. Ó quem chegou, ó. Oi, filha. Ela nunca aparece, né? Vem cá, moizinho. Vem cá, mãe. Vem falar oi pras meninas. Chama ela. Olha quem vem. Olha quem vem. Tá vendo a cabecinha aqui, ó? Ah, você é um sapado. Você é um sapado da mãe. Vem aqui também, filha. Vem. Ai, que coisa linda. Ele quer aparecer no nosso print de tela, gente. Pode. Vai, vamos tirar uma foto. Vem, gente. Ó a pose. Vem cá, amor. Vem cá. Ó, ó quem quer vir. Faz pose lá pro pessoal tirar foto. Olha aqui, puxando a minha mão, gente. Ele puxa porque ele quer carinho. Faz pose, filho. Faz pose. É nóis, minha gente. Ó, a Elisete Amorim falou que foi a primeira vez. Seja bem-vinda, querida. Que bom que você gostou. Selene Balbo não te abandona nunca, maravilhosa. Tamo juntos sempre. Ó, tenho 12 anos. Você faz seu treino, Maria Luísa. Arrasou, Maria Luísa, sua linda. Ana Beatriz foi maravilhosa. Socorro, Cristiano Abispo. Valquíria Nascimento falou amém. Cícera Almeida, ah, Armaria. Maiara Ferreira, querida. Obrigada pelo superchat. Carol, estava parada desde dezembro, pois fiz cirurgia de retirada de mioma. Tipo cesárea. Estava com saudades. Ai, mãe, que bom que você já se recuperou. Que bom que você tá aqui de volta. Muito feliz, tá? Pega firme agora de novo, hein? Gratidão, Adriana Dotto. Eu que sou grata por ter vocês sempre aqui na minha casa. Compartilhando essa energia gostosa de vocês. Sou grata a Deus. Por cada uma dessas vidas. Por cada uma de vocês que tá aqui, viu? Por cada uma de vocês que tá aqui. Muito obrigada do fundo do meu coração. Pela confiança que vocês depositam nas minhas aulas, no meu trabalho. E eu quero que vocês saibam que tudo é programado com muito carinho. Com muito estudo também, tá? Então é pra vocês, é pra levar sempre o melhor pra casa de vocês. É isso que eu quero sempre, tá? Obrigada, meus amores. Ó o superchat da Marli Almeida. Ó, Marli, eu prefiro de tênis, mas tava bom. Carmelo. Que bom, Max, você gostou. Eu também prefiro de tênis, mas sempre é bom variar, né? Pra gente não ficar na mesmice. Ei, te amamos, Elizabeth, bem eu que amo vocês. Caral, chama o meu marido, Ed, pra treinar. Ed, marido da Cris, você vem treinar com a gente, Ed. Ed, tá faltando você, homem. Reforço escolar em casa, loucura boa. Muito boa, né? Andressa Ribeiro, eu usei sacolinha e escorregou melhor. Boa, Edessa. Ó a ideia da Edessa quando vocês forem repetir esse treino aqui. Usar uma sacolinha, colocar uma sacolinha. Sacolinha de mercado desse, embaixo do pé. Aí desliza bem, né? Amores, vou me despedir. Vou passear com meus dogs agora, ó. Olha aqui, ó. Eles já sabem que é hora de passear. Sempre quando acaba a live... Ó, Sabinha. Sempre quando acaba a live, eles já começam a rodear aqui. Que eles sabem que eu... Aqui, ó. Começou. Tá vendo? Aí, ó. Aí eles começam a brincar. É a hora que eu levo eles pra passear. Isso ficou doidinho. Então agora eu vou levar eles pra passear rapidinho. Depois eu vou tomar meu banho, jantar. E vocês também, tá? Oi. Antes de fogo, eu lavei adiante de 10 anos. Ah, é verdade. Ó, o Rafa, meu marido, é nutricionista. Pra quem não conhece. O Rafa também é profissional de educação física. Na verdade, a gente se conheceu assim, né, amor? Ó, o Rafa era meu chefe. E aí... O Rafa é personal também, tá? Tá vendo? Em algum momento na vida eu mandei. Pra quem duvida disso... É, teve um momento, né? Em algum momento eu mandei. Mandou mais ou menos. Porque até quando a gente tava lá... Eu lembro que às vezes eu tava dando aula de RPM. Você passava e eu pedia pra você pegar água, amor. Você lembra? Nossa, pior. Ai, gente. Antes de ficar nem namorava, nem nada, gente. Era só chefe, eu pedia pra ele pegar água. José de Maçãs. Ah, obrigada pelo superchat, querida. Seus treinos são maravilhosos. Fala meu canal e fala do dia do treinzão. Beijo, querida. Gente, o Rafa tem um canal. Agora ele se formou em nutrição, tá? Olha lá onde eu vou passear. Ele se formou em nutrição. Rafa é nutricionista, além de personal trainer. E aí, ele monta um canal. O canal dele é Rafa Aismoto. Tá? Do jeito que fala mesmo. É nome japonês, mas é do jeito que fala. Não tem H, não tem T, diferente, Y, nada. A Aismoto, Rafa Aismoto. Você vai, dita Rafa Aismoto, aqui no YouTube. Você vai ver uma dieta que ele postou hoje. É uma ideia de dieta de 10 reais por dia, tá? Uma dieta saudável de 10 reais por dia. Tá um bafão. Entra lá, já nesse vídeo. Eu vou dar tchau pra vocês. Vocês entrem nesse vídeo e escreve lá. Vindo treino da Carol. Vindo treino da Carol, tá bom? Escreve lá nos comentários pra eu saber quem que veio daqui. Fechou? Olha lá, a Marli já é inscrita no canal do Rafa. Arrasou. Quem não for, vai lá se inscrever, tá? O Rafa também tá sempre tentando trazer conteúdo pra ajudar vocês, a terem mais resultado ainda treinando em casa. Vocês sabem que a alimentação e o treino, eles têm que andar sempre juntos. Então, o Rafa tá lá também se dedicando, sempre buscando. Ele tá lendo os comentários, respondendo sempre, pra ver também o que vocês pedem, qualquer demanda, o que vocês mais precisam. Então, se inscrevam lá, comentem. O Rafa tá de olho todo dia. Ai, Ninalvis, eu que amo vocês. Lucimara Cisoto já se inscreveu, arrasou. Obrigada pelo remador. Até amanhã, querida. Jamila e linda, um beijo, meu amor. A Rosita. A Carolzinha manda beijos aqui para os meus meninos, Nive e Anthony. Rosita, um beijo pro Nive e pro Anthony. Um beijo cheio de carinho pra você, lindona. Moris, olha ela, intriga, eu mudei meu corpo com você. Amo! Amo! Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês são bênção na minha vida, viu? Obrigada pela companhia. Que essa noite, o restinho de noite, seja de bastante descanso. Uma noite gostosa, que você possa recuperar suas energias. E amanhã tá firme e forte pra gente treinar às seis e meia de novo. Mori, intrigues! Amanhã, quito esse treino, tá? Beijos, amada. Já estou agarrada no canal do Meu Nutri, linda! Amore, maravilhosa! Eu sei que ela paga. Eu sei que ela paga, passa chuva, passa sol. Maravilhosa, amo você. Valéria Turati, um beijo, minha linda! Marina Célia, Maria Luísa de Souza, Valéria Turati, já falei. Sabrina Valiati, Cláudia Lira, Ivana Nascimento, Jamile Martins, Jajá, linda! Cuida dos meus flancos. Deixa comigo, já peguei a dica, hein? Vou gravar treino pra flancos pra vocês. Cícera Almeida, até amanhã, minha linda! Erika Neves, Thaís Medeiros, ah! Adriana Meirelles, Genalda Santos, Raquel Tupe... Peraí, Tupevare? É Tapu Air que fala, né? Angela de Souza Barros, Kawane Kimberly. Ei, beijo, 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 beijo! Fiquem com Deus, amanhã a gente se vê seis e meia lá no Instagram. Amo vocês, beijo!